Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Dinha uma bola no meu blank. Dessa daqui, antes desse álbum, tu fazia só brilzão. Então, agora eu não lembro se eu tinha feito alguma... Eu acho que tem mais uma que eu fiz, mas o resto foi... Tudo é sóbrio mesmo desse álbum aí. Tá, mas antes desse álbum aqui, tudo sóbrio? Tudo sóbrio. Entendi. Então, eu vou ouvir várias paradas do sóbrio, depois eu vou ouvir do nóia. É, deu uma evoluída. Deu uma evoluída. Você sentiu o nome de verdade, não é? De verdade, de verdade. É um negócio, tipo... Eu comecei a perceber as coisas nas outras músicas de uma forma diferente. E, tipo, absorver de outro jeito e conseguir aplicar também, sabe? Chapadão, tu entra na música, eu imagino, né? Total, total. Tem sons que vêm e eles vêm de uma maneira forte. Ele realça as cores também. Sim. Os alimentos, eles ficam com gosto mais... Você nunca vai experimentar algo daquela magnitude sóbrio, tá ligado? Ah, esse é o fundamento da larica, né, cara? Sim, a larica total. Que tu pega uns bagulhos muito absurdos, mistura tudo e fica gostosão. Nossa, isso que é. Não, e eu descobri também agora que eu assumi pro meu pai, né, antes, né, que eu fumo. E aí, do nada, minha irmã manda mensagem falando que meu pai já fumou no aniversário dele de 60, ano passado. É mesmo? Caralho! Então, isso não foi a primeira vez, eu acho. É, e aí, tipo, ele falou, ah, cheguei em casa, ele tinha bebido, porque aí quando ele bebe, ele não lembra das coisas no outro dia. Aí, ele chegou lá em casa, aí no outro dia acordou e a minha mãe, nossa, o que aconteceu ontem que você tava tão carinhoso? Mano, e aí eu troquei ideia com ele disso. Fez até um filho de novo, né, cara? Às vezes outro filho, cara, mano. Do nada. E aí, ó, minha mãe, se ela estiver assistindo, ela vai saber disso agora e ela já sabe por que. Então, o negócio é bom. Funciona. Chega em casa e oferece um louco, a mãe quer dar um tapinha, né? Imagina. Tô, a mãe é da igreja disparada? É da igreja, mano. Você fodeu, então? Ela nunca vai encostar nessa porra. Não vai, não vai. Não sei. É verdade, né? O mundo, o mundo, meu, o mundo é uma parada louca, mano. Você não pode julgar as pessoas pelos seus rótulos. É louco como a maioria das mães é tudo de igreja, né, cara? Hoje eu tava conversando lá com o Vilhela, a mãe dele é da igreja também. Ah, é? Todos os caras... Minha mãe é bem religiosa, ela era de centro espírita pra caralho, agora ela não vai. Ah, é quase a mesma coisa. É. Né? Agora ela não vai mais? Parou? Parou, mano. Ela percebeu que não fazia muito bem pra ela. Caralho, pesado isso aí. É porque ela ficava na politicagem do centro, tá ligado? Não era coisa religiosa só. Era negócio tipo, o meu vô, ele era meio que dono do centro. Aham. Aí ficava na politicagem de administração, de não sei o que. Puxa, aí consome muito, né? É, era por esse parado, né? Não tem nada a ver com religião, não. Entendi. Por mais... Por mais que, né? É. Minha mãe curte, minha mãe curte. Acho que até hoje ela vai pra igreja, faz um tempo que...